Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, senhoras e senhores, sim! Ué, Batiba, eu fiz 15 vídeos aí esse ano, não, 15 não, fiz pouquinho, fiz pouquinho vídeo esse ano ainda. Sim, essa é a primeira vez que eu estou gravando em 2022, os vídeos que vocês estavam vendo de Jurassic World até agora, eu gravei no ano passado, então feliz ano novo, desejo tudo de bom pra você e pra quem for da sua família, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais um ano, mais um vídeo, mais conteúdo pra vocês, certo? É, mano, vamos que vamos. Mas é isso, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem, se você... Bom, eu já sei que vocês gostaram, né? E aqui é um novo começo da nossa série de Jurassic World Evolution 2, porque é um novo conhecimento, é porque a gente zerou a campanha, mas muitas pessoas pediram teoria do caos, certo? Teoria do caos, aparentemente, tem 1, 2, 3, 4, 5 cenários, e eu não sei se esses cenários são mais complexos, tipo, se eu abrir o parque e é isso aí, tem 100%, não sei, tá estranho. Mas muitas pessoas disseram que é muito legal. A gente vai jogar, enquanto o feedback estiver maneiro, vai continuar rolando, tá? É o conteúdo que eu vou deixar mais focadinho pro YouTube aqui, é exclusivo do YouTube. Então eu peço, por favor, o seu like, o seu compartilhamento, que eles me ajudam bastante, tá? Então se você quiser deixar um like, é um comentáriozinho, continua pra ativar e tudo mais. Não sei se eu vou fazer tudo, porque eu não sei o tamanho disso aqui. Não vou fazer 40 vídeos de Jurassic Park, senão vocês vão acabar abandonar meu canal. Enquanto a gente começa aqui, certo? Eu estou bem soltado. Um escrito congelado no tempo por milhões de anos. Isso é do primeiro filme, tô lendo. E já vou falar sobre isso. Bom, foi uma descoberta que mudou o nosso mundo. Por um tempo, nós achamos que nunca chegaríamos mais perto dos dinossauros. Será que vai que é do primeiro filme? Não lembro se é do primeiro filme ou do primeiro jogo. Anos de pesquisa para completar a sequência... Já vai falar disso. Com certeza. Com certeza. Sabemos como eles se saíram. Mas e se alguém como você estivesse lá para segurar as rédeas daquela arrogância toda? Para o Jurassic Park ter sucesso, você precisa garantir que ele seja seguro para os visitantes. Essa é a melhor aventura da vida deles. Não queremos que seja também o último. Eita, se você não é claro... Nossa, caralho. É uma das coisas que mais me assustou. Em filmes, em cinema, na história. É desesperador, não é? Bom, vamos lá. O que eu estou falando bastante sobre ter assistido a notícia? Eu vi os comentários, obviamente. Cheguei de viagem, fui ler os comentários de todos. Aliás, muito obrigado pelo feedback. Foi muito incrível de vocês. Estamos aí na teoria do caos Jurassic Park. Então, é o Jurassic Park do primeiro filme. Não é? Pessoal, patife. É um paraíso. Mas ainda falta que já esteve aqui um dia. Até os trazermos de volta. Esse lugar vai mostrar as pessoas algo espetacular. Dinossauros. Nossa, eu vou construir. Dinossauros em carne e osso. Em carne e osso. E o que as pessoas suspirem? Aquele momento de espanto. De magia. Bem, você vai fazer parte desse espetáculo. O Jurassic Park será levado como previsto. E o mundo será como antigamente. A terra dos dinossauros. A terra dos dinossauros. Então, vamos lá. Pessoal, eu obviamente que eu vi os comentários. É, patife não fez a lição de casa, não assistiu o filme. Ih, primeira missão vai ser full tutorial. Caralho, Raymond, que da hora. É o veinho, não é? Do primeiro filme lá. Ela vai te deixar a par de tudo. Obrigada, Dr. Raymond. Hum. John, por favor. Ah, então, como o Dr. Raymond, digo, John, já disse. Nosso objetivo é deixar o Jurassic Park totalmente operacional, o mais rápido e seguro possível. Certo. Estamos literalmente fazendo coisas que... Espera aqui, eles estão passando a instrução, gente. Então, será um desafio. Tornando o impossível possível. Tá bom. Sim, sim, gosto disso. Tá bom. Tá lá. É, vai ser um tutorialzinho, né? Então, a primeira coisa, eu preciso colocar um centro de visitantes e um centro de ciência. Comece com um centro de visitantes operante. E um centro de ciência. E lembre-se de que ambos estão conectados a caminhos. Pô, mas aí é... E energia também. Como é que vira a menor? Veja que tudo está em boas mãos. Continuem. Vamos mantê-lo informado. Magnífico. Absolutamente magnífico. Magnífico. Absolutamente magnífico. Então, chat, é o seguinte. O pessoal comentou... É, Patife, não fez ele seu de casa, não assistiu os filmes. E aí, mano? Vocês estão certos. Eu assisti o Jurassic Park 1. Isso eu tenho certeza, obviamente. E assisti ele várias vezes, tá? O 2. Eu acho que eu assisti uma vez. E eu não lembro se tem um 3. Eu acho que tem um 3. Eu acho que também assisti uma vez, tá? Ah, aqui tá o... Aqui tá, beleza. Feito de visitantes. E agora eu preciso colocar o centro de ciência pra cá. Então, quando vocês questionaram sobre o fato de eu não ter assistido... E aí, tá. E aí vem o Jurassic World. Eu assisti o primeiro. Esse que é aquele ator lá, o Star Lord lá. Eu assisti o primeiro do Star Lord. E só. O único filme que eu, de fato, assisti mais vezes... É o Jurassic Park 1. Eu assisti ele, de fato, algumas vezes. Passava mais sessão da tarde também. Mas assim, mesmo isso, faz muito tempo. Faz muito tempo que eu assisti. Esse é o papo. O Dr. Henry Wu. Acredito que vai encontrá-lo em breve. Isso, se já não o encontrou. Estou pronto para começar. Se quisermos obter os dinossauros que desejamos, primeiro precisamos de um centro de incubação. Tá bom. Se puder construir um, minha equipe e eu podemos começar a trabalhar. Eu já fiz o centro de incubação ou não fiz? Não sei. Pera aí. Ele tá pedindo pra eu fazer o centro de incubação. Mas acho que esse eu já fiz. Não já? Pesquise. Ah, não. Pesquise. Ok. Pesquise aqui. Centro de pesqu... Ah, agora o jogo começa de verdade. Aquela história era um tutorial, porra. O centro de aquisição, instalação... Qual que é o nome que ele queria mesmo? Já até esqueci, já. É centro de incubação. Ah, tá aqui, ó. Centro de incubação. Núcleo fixado. Quando será que aparece? Porque não é aqui. Criação de nosso centro de incubação. É bom saber onde é o menu. Eu vou tentar não usar. Eu preciso colocar cientistas pra explorar. Ele tá pedindo 2 e 2. O Lagos pode fazer isso aqui sozinho. Ele é melhor pra extração, mas tudo bem. Vai o Lagos mesmo. Dá. Lefinha 50k. Mano, agora sim. Pô, abriu um leque infinito de coisa agora, velho. Estamos pesquisando centro de incubação. Vamos lá. Estou com 21 milhares. Porra. O história, então, era um tutorial, chat. Aí, aqui nos cercados, eu tenho o centro de incubação. Ele tem que ser feito na grade. Legal. O jogo já me deu energia. Ih, acho que eu caguei, hein? Eu acho que eu fiz caquinha. Provavelmente eu fiz caquinha. Porque eu acho que a entrada é por aqui, ó. Ah, não. A entrada é atrás. Já tá aparecendo ali. Pô, mano, eu vou te falar que eu tava sentindo falta de recursos do primeiro jogo e agora eu tô entendendo. Os recursos tão nesse modo aqui. O primeiro estágio de criação de dinossauros em um centro de incubação é a síntese. No decorrer da síntese, você vai selecionar espécies, modificações genéticas e ver as chances de certas características. O processo de síntese cria um número variável de ovos conhecido como lote. O número de ovos varia de acordo com a espécie. Ah, ok. A gente tem uma porcentagem, eu lembro, mais ou menos... Pô, agora o jogo começou, velho. Eu posso modificar o genoma dele. A gente pode fazer pesquisas pra modificar esses genomas. Então, por exemplo, até as cores da pele do dinossauro. Caraca, que pesa, mano, é pesado. Isso aqui é a parte mais legal do game, mano. Tá, beleza, mano. Eu não vou mexer muito, não. Eu vou só designar cientistas. Extração síntese. Quanto que eu preciso? Eu preciso de 5 de ciência. A síntese dela é bem rápida. Então, vai ser a Kurana que vai fazer essa tarefa. 225 mil pra gente sintetizar esse dinossauro aqui. Tô sintetizando o seguinte dinossauro. Velocirrapho. A gente tem que incubar. A gente vê ele nascendo, vê ele. Nossa, isso é muito legal. Oi, chat. Eu vou aproveitar esse primeiro vídeo, esse novo começo. É um novo começo, tá? É o começo de verdade. Agora é no Jurassic... Ah, isso é embriões. Falha? Ah, teve falha. Puta, que merda. O que significa que claramente podemos melhorar. Nós não paramos. Tá bom. Nós melhoramos. Tá bom. Identifiquei algumas áreas no processo de síntese que precisam de mais pesquisas. Veja o que consegue descobrir no centro de ciências e me informe. Tá, agora a gente vai... É bom eu prestar um pouco de atenção aqui. Síntese melhorada. A gente tem aqui... Hum, beleza. Então, posso clicar aqui, colocar um cientista. A gente precisa de novo de 2 e 2. Vai ser o Lagos. Ele vai iniciar a tarefa. A gente vai finalizar aqui. Opa, tinha mais uma pesquisa pra fazer ali. Será que eu posso fazer duas pesquisas ao mesmo tempo agora? Porque apareceu a amarelinha aqui, ó. Centro de funcionários. Base de cientistas. Viabiliza descanso e treinamento. Aumenta o número de cientistas que podem ser recrutados. Ah, eu posso fazer duas pesquisas ao mesmo tempo. Ok. E eu provavelmente teria lá o mapa... Ah, mas não tem mapas. E pra mapa de expedições. Tá, então beleza. Ainda não temos a instalação de pesquisa. Então vamos dar um grau. Já fiz as pesquisas que eu preciso fazer, né? Assim que o cientista completar a síntese de um genoma, você poderá navegar o lote e selecionar ovos para incubar. Todos os ovos selecionados são incubados e os dinossauros chocados podem então ser soltos simultaneamente. Como alternativa, os dinossauros podem ser liberados para outros locais por meio de transporte aéreo. Vamos começar com raptores? Não sei se estamos prontos. Tamo. Tenho certeza. Então não tem água, né? Os dinossauros são nossa melhor chance de sucesso. Dá um grauzinho de água aqui. Aprendemos muito e continuaremos aprendendo à medida que avançarmos. Sim, sim, claro. Entendo a sua preocupação, senhorita Alford. Cada dinossauro leva um certo risco consigo. Tá. E é nosso trabalho mitigar isso o máximo possível. Mantenha os advogados longe de mim e os dinossauros felizes e seguros dentro de seus cercados. Mantenha os dinossauros longe de mim. Doutor Hammond, isso significa que temos sua autorização para prosseguir? Sim. Sim. Com muito entusiasmo. Vamos tentar de novo então. A gente precisa de cinco para sintetizar. Eu vou colocar inclusive a Kurana. Vamos ver o que rola aqui. Síntese melhorada. A gente liberou. Já vou dar essa pesquisa aqui também. Não, essa aqui ainda não apareceu não. Vamos lá. A gente liberou também o centro de funcionários. Talvez eu precise em breve. Melhor avaliação do parque para 1,5 estrelas. Vamos ver se vai sintetizar. E, bom. Beleza. Um lote de Velociraptor foi sintetizado. A gente tá com dois ovos viáveis e três de linhada. A taxa sobreviver em 67%. Selecionar ovos. A gente pode marcar os ovos que a gente quer. Ai, cada ovo é 450k. Caraca, cara, hein, mano. A gente tem aqui a questão cosmética dele. Menos 30% de limite de coabitação. E mais 30% de chance de atacar guardas florestais. Beleza, sim. A gente desenvolveu um dinossauro perigoso. Ok. Tá, e aí tem o Dias aqui. O Dias, ele tem essa parte de... Não sei o nome disso aqui. Mas é a cruzinha, né? De tratamento de saúde. Vamos lá. Então ele vai incubar os dinossauros. Tem aqui a barrinha. Eu preciso melhorar a avaliação do parque. Isso ainda tá com 19 milhões de dólares na conta. A princípio tá fazendo uma coisa de cada vez, mas depois a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não tem que esperar tanto. Um dinossauro amadurecer e está pronto para ser liberado do centro de incubação 1. Pronto para liberação. Tem dois, chocando dois dinossauros. Liberar pelo ar ou liberar dinossauros. Eita, que já saiu o Duda da maldade. Que perigo, né, mano? Tá. Mesmo com as garantias do Dr. Blue, queremos as equipes de resposta adequadas em posição. Não tô dizendo que algo vai dar errado. Só tô sendo cuidadosa. Antes de colocar... Podemos começar com uma guarita da guarda florestal. Construa uma no cercado do Velociraptor. Depois, crie uma instalação de resposta. A partir daí, designe uma patrulha à guarita. Tá. Ah, e esse negócio da guarita é a única coisa que eu não aprendi de editorial. A guarita é isso aqui, tá? Então isso aqui meio que automatiza o sistema do dinossauro. É bom também porque isso aqui dá uma noção de tamanho que a gente precisa, né? Então a guarita fica bem aqui no meio, certo? Além disso, aí eu vou ter que fazer instalação de resposta operacional. Seja de funcionar, instalação de resposta. É essa aqui. Eu vou colocar ela aqui até aqui pertinho, mas eu só vou girar ela pra ter a estrada pro lado certo, né? Pra não precisar ficar cruzando a estrada loucamente. Vamos dar uma estradinha pra cá. Opa! Precisa abastecer? Reabastece aqui, por favor. Pode completar que eu tô usando bastante computador dessa região. A gente vai dar uma acelerada pra subir aqui rápido. 4, 1, beleza. Adicionar uma tarefa, que é designar a guarita. Beleza. Envio uma equipe de guarda florestal pra patrulhar a guarita da guarda florestal. Eu acho que eles já vão fazer isso agora, né? Ok. Isso é interessante. Esse negócio da guarita eu preciso aprender a usar ele melhor. Não há muito entretenimento e valor educacional no parque se nossos visitantes não puderem ver os dinossauros. Quero dizer, qual é o sentido se não ver esses animais majestosos de perto? Podemos construir um início de observação que devem fornecer aos visitantes o que você procura, John. Não vão acreditar no que vão ver. E é exatamente isso que queremos. É exatamente o que penso também, Lily. E o porquê de querem voltar inúmeras vezes para o Jurassic Park. Os dinossauros oferecem lembranças valiosas por uma taxa razoável. Ai, gente, olha o carrinho. Ele é temático. Ai, que bonitinho. Beleza, então. Pelo que eu entendi agora e que eu não tinha ficado muito claro, essa guarita aqui, ela automatiza algumas coisas. Por exemplo, dopar um dinossauro que estiver agressivo e tudo mais. Da hora. Certifique que eles podem servir de uma galeria. O Velociraptor deles. Deixa eu colocar aqui, galeria de observação. Sem muito segredo, né? Aqui vai ser o ponto de visão principal. Então a gente coloca aqui e liga uma estradinha nesse negócio aqui. E a gente, consequentemente, vai avançar um pouco mais. Mas é legal, isso aqui é automatiza e reduz os meus problemas. Eu tenho que ver mais ou menos quantos... Porque... Não, mas isso aqui... Isso aqui ele consegue cuidar de algumas paradas, né? Então ele tem... Ele é designado por uma guarita. Ele pode ter até cinco guaritas, mano. Isso é legal. Isso é legal. Pesquisa disponível. Atração de visitantes. Agora ele vai começar a provavelmente mostrar. Construa uma instalação paleomédica operacional, tá? Ah, pode pá. Mano, agora vai ser um tutorialzão completo. Eu acho que esse mapa aqui não deve ter muito desafio. Não deve ter muito como falhar. Provavelmente vai ter alguma crise em algum momento que eu vou precisar cuidar. Expedições. O centro de expedições administra equipes lideradas por cientistas destacados para destinos remotos. Mande a sua equipe de escavação para coletar novos fósseis de sítios de escavação por todo o mundo. Extraia dados do genoma de dinossauro de fósseis no centro de ciência. Beleza. O centro de expedições é o que vai me permitir fazer as expedições, né? E eu preciso aumentar o genoma do Triceratops. Que provavelmente agora eu vou preparar um cercado para o Triceratops, né? Então é um processo. A gente começa vendo o mapa de expedições. A gente precisa de Triceratops 26%. Estrutioma, palafossauro, palafossauro. Beleza, mano. Então é o Triceratops mesmo. A gente vai mandar para cá. A gente precisa de 6%. E a gente tem a Onai que faz expedições mais rápidas. Então é ela mesmo. 400 mil investimentos altos, né? E eu não posso mandar. Porque tem funcionários ocupados. Ah, mas tem uns que tem menos requisitos. Por exemplo, esse aqui do Estrutiomo. Do Estrutiomimo. Eu posso mandar? Não posso mandar. Beleza. Dá-lhe. Então eles vão lá fazer essa pesquisa. Aparece aqui. A formação Hell Creek B. Os meus dinossaurinhos a princípio estão tranquilos, né? É bom que a gente já sabe mais ou menos ver. Então a gente sabe que eles estão, mano, no ambiente perfeito. Dinossauro bem alimentado e bem instalado. Não dá dor de cabeça. Certo? Isso aqui vale para tudo na sua vida. Está bem alimentado e bem instalado? Não tem problema. Expedição concluída. Beleza. Visualize na tela de fósseis. Vem os fósseis. Nossa, eu lembro mais ou menos disso aqui também. Porque eu tenho que estudar esse negócio. Fósseis de Opala. Ah, isso aqui a gente vende. Esse aqui eu acho que a gente vende, né? É. Esses aqui a gente estuda. Eu preciso... Quanto que eu tenho do Triceratops? Eu tenho 26. Eu preciso de... Eu preciso de mais um, né? Eu preciso de um. Ih, eu não sei onde fica o fósseis. Aqui? Fósseis. Beleza. A gente tem 26. 26, 11. 26 mais 19, mais 19. Ah, tá. Vou precisar adicionar 2 aqui. Vai dar 48, não é o suficiente. Deixa eu entender a questão... Bom. Mano, quer saber? Eu vou dar um... Ah, não. Não dá. Deixa eu mandar pra esses dois aqui. Porque aqui vai dar 19, mais 26. Vai dar... 37, 35, mas dá 45. Não. Vou mandar. Esses aqui devem ser os fósseis bons, né? É. Esses aqui são os fósseis nervosos. Beleza. Mandei. A gente designa os cientistas, né? O que ele pede aqui é estudo científico. Eu preciso de 3. Extração, síntese. Eu vou mandar o que tem que ser aqui. Curana, que dá síntese mais rápida. Beleza. Mano, então. Eles não estão cansados, meus cientistas. Só por via das dúvidas, assim. É. Estresse da curana, por exemplo, tá alta. Então eu já vou antecipar um negócio que o jogo provavelmente vai me mandar fazer. Que é o centro de funcionários. Vai me mandar fazer. Não tenho certeza. Eu vou usar esse reator de energia que tem pra cá. É bom que tem uma bela vista pro lago também. Então eles vão poder relaxar bem. Eu já vou antecipar. Eu tenho certeza. Certeza que o jogo vai me dar essa missão, né? Enquanto a gente explora esses fósseis... Ah, mano. O centro de expedições tá disponível, velho. Eu vou mandar mais uma expediçãozinha atrás. Olha, tem mais Triceratops. Tem Strutium. Pô, podia dar um grau no Triceratops, né? Mas não. Mas eu vou aproveitar esse Strutium aqui. É umzinho só. O Dias é bom na incubação, né? Quem é boa? Onai. Expedições mais rápidas. Pode ir, Onai. Vou dar um bônus. Nossa, bem mais rápido, inclusive, hein? Caraca, que tava dando 2 minutos e 20. Agora foi 40 segundos. É algo que a gente tem que calcular bem. E o jogando mais tranquilo também é assim, porque o dinheiro aparentemente não vai ser um problema nessa partida, né? Ele vai, dá uma olhadinha nos dinossauros. Eles estão bem felizes. A expedição foi concluída. A gente tem mais fósseis, mas a gente ainda tá na exploração de fósseis. Talvez eu tenha colocado o cientista errado nos fósseis, viu? Não tinha que o jogo me deu outras opções melhores. Bom, beleza. Sintedice, incure e libere o seguinte dinossauro, Triceratops. Além disso, só que um novo e livro em um cercado. Estão contidos em segurança. Quero observar esses animais em seu estado selvagem. Prepare um cercado para novos dinossauros. Então, assim, o negócio é o seguinte. A gente não vai usar o mesmo cercado. Mas eu posso fazer uma parada. Eu posso sintetizar o Triceratops enquanto isso. Pode ir lá. Cura, né? O último trabalho que você vai fazer. Ih, mas ela não precisa de seis. Ah, tá. Beleza. Deus ajuda aqui. Incubações. Bom, beleza. Vai os dois. Enquanto isso, eu já vou fazendo o próximo cercado. Creio eu que eu preciso de um... Vamos ver como que tá os limites de construção. Tá gigante. Tá gigante. Eu vou tentar manter por aqui. Porque eu consigo designar essa tarefa. Beleza. Vamos pensar como que a gente pode fazer. Eu vou tentar meio que repetir a estrutura que tá ali. Então vai ser um negócio mais ou menos aqui. Hum, tá sem energia elétrica. Beleza. Então eu posso abrir pra cá. Que aí eu vou pegar a energia elétrica daquele mesmo gerador. Parece. Putz, parece que a energia elétrica. É uma condição um tanto quanto problemática agora. Acho que o meu gerador ali não tá dando conta. Deixa eu me certificar disso. Não, deu conta sim. Começaram a brigar, mas eu acredito que ali vai ser resolvido sem eu precisar fazer nada, né? Beleza, mano. O que a gente precisa fazer agora é um portão. Certo? Eu vou colocar um portãozinho aqui. Tá bom. Dá pro meu carrinho passar. O centro de incubação. Tá aqui. Tá pronto. Eu posso selecionar os ovos. Um, um, dois, dois. Por que que deu? Ah, fraco. Noturno. Prefere dormir durante o dia. Agressivo. Fraco. Social. Necessidade de população. Cara, a gente precisa saber olhar isso aqui. Bom, eu não sei por que que tem um... Ah, tá. Porque quando tem alguma característica considerada da ruim, ele avisa. Entendi, mano. Então vou fazer você. E o fraco? O fraco talvez seja... Ah, mas eu posso fazer os quatro, hein, mano? Dá ali. Posso designar cientistas pra cá. Extremamente estressada. Não vai ser o que ela vai fazer. Vai ser o Dias. E vai ser... Talvez o Lagos. Incubação mais rápido. Tração. Expedições. Hum, 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 hum. Seu Lagos vai por enquanto. E aí a Curana, eu preciso colocá-la pra descansagem. Ainda bem que eu sabia que era uma boa, né? É descansar. Pode descansar. No centro de pesquisa, eu consigo, inclusive, fazer o centro de treinamento deles. Infraestrutura pesquisável. Atrações. Eu acho que é infraestrutura que eu vou colocar. Melhorias de eficiência. Melhorias de funcionários. Eu preciso fazer isso aqui, então. Pode ser Onai. Iniciar a tarefa. Olha, fiz certo. Na cagada. Mas a Onai mancha do que ela tá fazendo ali. Aqui, beleza. Eu tenho esse negocinho. Vai pedir um centro de observações. E a gente tem a estradinha meio que bem colocadinha aqui, já. Não pensei muito nisso, porque eu queria colocar o centro de observações aqui, pra ser honesto. Mandei mausaço. Aqui até que deu certo, né? A tipo é essa. Aqui deu certo. Ah, mas acho que não... Será que vai dar alcance de energia elétrica? Deixa eu ver. Deu. Acho que deu, hein? Vai descobrir em breve, mas acho que deu. Não deu. Escaquinha. Vai ficar sem energia elétrica a galera de observação. Ah, não. Talvez dê. Sabe por quê? Porque ela tá conectada na grade, né? Pode pá. Sete segundinhos. Três, dois, um, zero. Beleza. Pronto. Mas eu vou liberar ele pelo ar. Eu preciso mandar quatro pra cá. Um, dois, três, quatro. Olha como vem. Eles talvez precisem de alimentador, mano. Eu não sei. Por que que são os alimentadores carnívoros? Se eles precisarem, eu acho que eles vão precisar de alguma folha baixa, talvez. Vou colocar um pouquinho pra cá, assim, só pra ter também. Pra descobrir em breve, né? Vamos ver se eles estão contidos em... Ah, mano. Ó, o negócio que eu tenho que aprender a fazer lá é a guarita da guarda florestal. Isso aqui tem que ser minha base da parada, né? E aí eu posso adicionar... A estação de resposta mesmo, né? Que eu tenho que adicionar. Ele ficou sob ameaça, faz parte, eles se viram lá. Ó, isso aqui é uma bosta. Eu já desaprendi onde que eu coloco a tarefa do... Ah, tá, tá, tá. Deixa eu clicar aqui. Nenhuma equipe. Seleciona a equipe guarda florestal pra designar pra selecionar a equipe. Captura pra... Ah, tá. Eu tenho que selecionar a equipe, então. Beleza. Vou designar pras respectivas guaritas. Energia aqui. Não tem problema. Falando em reabastecer a energia. Pode completar aqui também. A gasta tem uma grana, hein, velho? Por enquanto não tá entrando nada de dinheiro e tá saindo. Vamos ver o que eles precisam. Fibra baixa. Beleza? Eu imaginei que eles fossem precisar de alguma coisa nesse estilo. Fibra baixa aqui, ó. Vou colocar por aqui um pouco. Beleza. Eles não estão tendo água também. Será que eles vão precisar de água? Floresta ausente. Ok. Podemos colocar uma florestinha pra cá, assim, ó. Com tantas peças móveis, quero ter certeza de que não perdemos de vista o motivo dessa ilha em primeiro lugar. Os dinossauros. Suas vidas vieram por nossas mãos. E agora eles dependem de nós para continuar existindo. Essa é nossa responsabilidade. E temos que levar a sério. Quero que você garanta que nossos dinossauros estão o mais confortáveis possível. Tá. Eles poderiam se beneficiar um pouquinho de água. Não de água, não. De floresta. Mas... Ah, aqui no meio dá pra colocar uma florestinha. Vou colocar. Uma floresta não tão densa. Acho que agora eles vão ficar suavão. Perfeito, é. Floresta, fibra, beleza. O Dr. Wu e o Dr. Hammond gostariam que aumentássemos a diversidade de espécies animais dentro do parque. E depois construam um passeio onde eles possam ser vistos. Faça algo impressionante. Tá, aumente o número de espécies de dinossauros. Beleza, então agora a gente vai começar aqui a ter algumas boas tarefas no parque, né? A gente precisa colocar mais duas espécies. Eu preciso construir um passeio do parque operante. Eu preciso certificar de que haja dinossauros suficientes visíveis no passeio do parque. Isso é um pouco difícil porque eu não sei como é que é essa questão do passeio. O jogo ainda é meio que plataforma de observação. Passeio do parque, é isso aqui. Você deve pesquisá-lo primeiro. Então eu já vou dar-lhe essa pesquisa enquanto isso. Eu preciso de cinco. Vai, Onai. Falando nisso, como estão meus cientistas? Algum deles está estressado. Por enquanto dá pra segurar. A Kurana voltou. Beleza, mano. A gente precisa de mais espécies de dinossauros aqui no parque, certo? Então a gente vai dar-lhe no mapa de expedições. Estruchomo, Parasauro, Lofo... Ah, eu tinha... Eu tinha mandado um, não tinha? Eu acho que eu tinha mandado um. Dilofossauro, Parasauro... Tá, deixa eu ver, na verdade, inclusive, isso. Eu acho que eu tenho. Na parte de fósseis, vamos ver. Eu tenho aqui o Estruchomo. Ó, o Estruchomo é bom já. Já vai dar pra dar um grau. Eu tenho dois negocinhos do Estruchomo. Eu tenho alguns fósseis pra ganhar uma grana, mas eu não preciso por enquanto. Eu posso melhorar o genoma do... Não, mano. Então, beleza. O Estruchomo. Vai dar pra dar uma boa pesquisada no Estruchomo. Isso aqui é extração. Então precisa ser uma extração mais rápida. Isso aqui mesmo. O Lagos, ele faz extração mais rápida. Beleza. E agora eu posso pensar numa pesquisa. O Estruchomo já foi. Não quero. Dilofossauro eu não tenho. Dilofossauro é uma boa pra eu pesquisar. Eu não tô com a pessoa das expedições, né? Eu posso mandar vocês dois. Então vai vocês dois. Beleza. E vamos que vamos. Dá-lhe que dá-lhe nessa brincadeira aqui. Normalmente o número de espécies de dinossauros. Aí, beleza. Opa, tem uma doença. Hum, a gente tá com uma doença. Precisa mandar uma UVM. É, a instalação é essa aqui. Posso reabastecer de combustível antes de mais nada. Pega a unidade veterinária e adiciona a tarefa. Algum deles tá doente. É um... Hum, e é você, mano. Pô, pior que tem que ver se não vai contagiar, né, velho? Isso é um problema gigante. E é bom que, mano, eu não preciso... Nos outros parques eu tinha que ficar fazendo isso manualmente, né? Com a equipe de resposta. E é que eu não preciso porque eu coloquei essas guaritinhas. As guaritinhas aqui é... Belo, não adianto. Pra visualizar, concluir a expedição. E concluir também a pesquisa. Deixa eu dar uma olhadinha como estão meus cientistas enquanto isso. Estão bem estressados, mas eu acho que eu posso dar um último grauzinho aqui. Nossa, veio muito fóssil. Muito. Veio, inclusive, do Dilophosaurus. Que seria interessante a gente começar a pesquisa, né? Tem bastante do Dilophosaurus. Triceratops nem tanto. Dilophosaurus tem uns bons genomas aqui, ó. Então, pode dar ali. Moleque, deu um grauzão. Signar cientista, são extrações. Então, vai ser o Lagos. Ele vai demorar um minutinho e depois o Lagos vai tirar férias, hein? Oh, que dó. Consegue curar? Ah, não, não dá. Pera aí, então agora aqui é por etapas, né? Eu preciso... Ele já tá... Não, ele não tá sedado, ele tá machucadinho. Eu preciso sedar ele. Agora eu preciso transportar ele. Como é que é o... Eu lembrava de clicar e ter tipo... Aqui. Equipe de transporte. Clico nele. E mando ele pra instalação médica pra ele resolver essa questão. Ah... Vou mandar o Dias pra cá. Apesar que eu preciso do Dias pra incubação. Mas tudo bem, porque enquanto isso eu vou dar férias pro Lagos. Depois eu vou ter que dar férias por dias também. Pode descansar. Cara, agora ficou... Mano, bem complexo, inclusive, né? Deixa eu ver se a gente já consegue fazer a melhoria de custos. Melhorias, por exemplo, que é reduzir custos. Tá, mas nossos estourais estão ocupados. Melhora a variação do parque para 1,5 estrela. Beleza. Deixa eu ver como que a gente tá aqui pra incubar. Porque eu acho que... Ó, o Estrutiomimo é o que eu preciso, né? Eu tenho Velociraptor e eu tenho Triceratops. Eu preciso do Estrutiomimo e do Dilofossauro. Cara, o Dilofossauro é legal, porque os carnívoros normalmente... Eles atraem mais visitantes aqui pro parque, entendeu? Então a gente vai... Tá, eu não vou modificar o genoma dele. Eu vou designar cientistas. Eu acho que eu tenho... Ah, mano, beleza. A síntese aqui é rápida. Ah, é a Kurana que sintetiza errado. Então tá bom. Pode iniciar a tarefa de sintetizar o Dilofossauro. Ah, mas eu tenho que construir a jaula dele, né? Deixa eu entender a questão de espaço. Como que eu tô? Ainda não tá muito claro. Eu até sei que eu posso crescer pra cá, pra cá. Cara, deixa eu ver também a possibilidade de coabitar... Ai, que eu não sei a possibilidade de coabitar do Dilofossauro, né? Esse que é o problema. Não podia garantir aqui uma coabitação, né? Mas enfim. Tá, seria uma maneira... Tipo assim, acho que a princípio o jogo não vai me dar esse desafio, sabe? Mas a coabitação é muito importante, principalmente pra gestão de espaço, né? Que os espaços no parque são limitados. Então assim, não vai demorar pra eu precisar pensar nesse processo, sabe? Posso crescer você pra cá... Mas outra coisa que eu não arrisco é deixar dinossauro sem espaço, porque espaço é muito fundamental pra eles, mano. A gente tem algumas passagens aqui, então eu vou tentar... Eu vou tentar, mano, otimizar espaço, entendeu? Eu preciso fazer mais duas... Mais duas grandes jaulas, né? Tem mais alguém machucado? Ele não tá sendo tratado? Aqui então temos energia, a gente tem... A gente não tem acessos, mas tudo bem. Porque eu posso fazer o acesso meio que por aqui, né? Agora o espaço tá meio que pronto. Ele é carnívoro, então eu já vou meio que deixar uma... Eles gostam de correr atrás dos bichinhos, né? Vamos pensar um pouquinho mais antes de fazer... A guarita. A guarita é importante. A guarita vai dar... E aí, ó, qual que é o negócio? Eu acho que eu fiz até grande demais, entendeu? Tudo bem, vai ficar grande mesmo. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. A recuperação de cientista tá rolando. O TRC tá saindo. Tá curando, então não. Ah, então já saiu aqui. Vamos selecionar os ovos. 30% de perda de saúde enquanto doente. Antes de contrair uma doença. Puta, eu não queria fazer um com a possibilidade de ser mais doentinho. Mas tudo bem. Em repouso, tratamento... Ah, tá. Eu acho que eu não tenho o suficiente pra... Deixa eu ver a pesquisa que eu preciso pra treinamento. Ainda não dá, mano. Porque eu preciso melhorar a avaliação do parque. Putz, mano. Eu quero muito melhorar isso aqui logo. Mas tudo bem. Conforto, serviços. O que que apareceu aqui agora? Plataforma de observação. Viu novas pesquisas. Mas beleza. Mas eu acho que por enquanto... Talvez eu precise pensar em contratar mais cientistas. Mano, é foda porque eu tô bem no vermelho, né? Por algum motivo eu não tô conseguindo fazer dinheiro com o parque. Beleza, o tratamento tá concluído. Agora eu tenho cientistas? Tenho, né? Designar cientistas. Eu preciso de quanto? 3 de... Ah, mas é que o Dias tá estressado, guys. Peraí. Vamos descansar o Dias antes. O novo cientista me ajudaria. Então eu não tô a fim de assumir esse gasto, não. Como eu tô com... Mano, como eu tô meio apertado de grana. Enquanto isso, eu vou incubar o próximo dinossauro já. Porque o Dilofossauro é com certeza. E o Estrutiomimo... Estrutiomimo. Mais um dinossaurinho que eu já vou deixar mais ou menos no grau aqui. A gente tá falando de síntese. Eu preciso de... Um de síntese? Mano, simples. Já vai sair mais ou menos aqui rapidinho. Beleza. Deixa eu ver quanto que eu preciso de... Nossa, é umzinho, mano. É muito pouco. Caraca, mas ele é arisco, arisco e arisco. São meio ariscos, mas tudo bem. Dá pra designar um cientista que não é aquele que tá descansando. Tem que ser o... Não, foi o Lagos. Não, o Lagos é um. Beleza. Dá-lhe Lagos aqui. Deixa eu colocar mais um cientista meu pra descansar. Vou colocar a Onai. E eu preciso, então, pensar numa quarta jaula. Já vamos adiantar isso também. Cara, eu acho que eles coabitam. Pô, eu vou... Ah, será, mano, que eu arrisco? Pô, tá tudo dando tão certo, velho. Às vezes eu posso arriscar coabitar eles com os... Com os Triceratops, entendeu? Porque o Triceratops eu sei que coabita de boa, mano. Coabitação, ele coabita de boa, velho. Eu vou tentar. População mínima 3, água 6%, folha baixa, floresta e segurança. Eu vou liberar o Strutium. Putz, eu vou tentar, mano. Aí fica de olho pra ver se eles podem. Porque vai lutar bem. O veículo ali, eles vão se cuidar, beleza. Tá vindo a extração. Tá um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. E é legal, né? Vai acontecendo muito de coisa ao mesmo tempo. Bom, meus queridos. É uma gameplay muito longa neste parque aqui. Então a gente vai terminando este primeiro vídeo. Se o feedback de vocês continuar legal, bastante like, bastante comentário, eu vou até o final desse parque. Então a gente vai acabando esse vídeo por aqui. Vai ter a playlist aí marcada. Eu espero que vocês estejam gostando. E nos vemos no próximo vídeo de Jurassic World Evolution 2, Teoria do Caos, o parque do Jurassic Park 1. E nos vemos no próximo vídeo.